Fala gente, tudo bom? Me chamo Atila Rodrigues, Gap na área também, eu sou treinador de cães, especialista na raça Bordecore e eu espero muito conseguir te ajudar com as informações que eu vou trazer aqui pra você. Antes de mais nada, você que não segue o canal, comece a seguir o canal, ok? Eu acredito que você vai ajudar muito no desenvolvimento do nosso conteúdo. E aí, vamos lá! Três pontos importantíssimos que você precisa saber antes de ter um Bordecore. Se o seu sonho é ter essa pessoinha aqui na sua casa, preste muita atenção nesses três pontinhos aí, tá bom? Primeiro, do ponto de vista genético, ok? O que você encontra do ponto de vista genético? Você encontra uma raça que foi desenvolvida para reagir a estímulos que se movimentam. Por isso que quando a pessoa entra no Instagram, inclusive se você não segue o Instagram, né? Você pode ir lá e colocar meu Bordecore. Você vai encontrar muito conteúdo interessante e eu garanto que você vai se apaixonar, ok? Então, perde tempo não. Acabou esse vídeo, corre lá, vou botar aqui meu Bordecore e vou seguir esse cara que tem muito conteúdo interessante que vai me ajudar na minha relação com o meu Bordecore, ok? Então, vamos lá! Genético. Não é de se estranhar eu receber informações de pessoas que têm Bordecore e dizem eu não sei mais o que fazer porque eu saio pra rua com o meu cachorro. É obviamente que saio pra rua, né? Eu vou passear com o meu cachorro. E o que que acontece? Ele começa a perseguir moto, ele começa a perseguir bicicleta, ele começa a perseguir criança, bola, skate, tudo que respira e tem vida. Então, o que que eu faço, pelo amor de Deus? Primeiro é você considerar e se convencer do seguinte. Ele não está sendo nada além dele mesmo. Eu fui feito geneticamente para reagir a coisas que se movimentam. Tá? Então, como que eu soluciono isso? Programação. Olha, você vê a expectativa que eu coloquei, ó. Programação. Você não pode simplesmente pegar o seu Bordecore, colocar o material de passeio e passear. Você não pode pegar o seu Bordecore, colocar o material de passeio e desconsiderar tudo aquilo que o ambiente pode fazer com o seu Bordecore do ponto de vista de conexão. Você não pode fazer isso, ok? Então, o que que eu faço, Ágila? Faça o seu Bordecore, perseguir algo que você controla. Perseguir, captar e brincar de luta com você. Ok? Essa é a primeira observação e a primeira dica que vale ouro, que eu espero que você compreenda a largura, altura e profundidade dessa informação e coloque em prática. Isso mesmo, Pinha. Dá uma balinha aí pro povo, Pinha, de pé. Isso, Pinha. Pula. Uau, uau, uau. Pula. Yes. Aê. Eu acho que tá bom. Gira. Isso. Mostra o bumbum pras pessoas. Cadê o bumbum? Bumbum. Eita, ela segurou o bumbum. Gente, larga o bumbum. Deita, meu amor. Yes. Deita. Agora, levanta. Levanta. Yes. Agora nós vamos entrar, inevitavelmente, no nosso segundo ponto. Genialidade. Você vai chegar na internet, você vai pesquisar. Qual que é o mais inteligente do mundo? Qual que é o mais inteligente do mundo? Você vai encontrar esta pessoa. Não ela, especificamente, né? Mas você vai encontrar essa raça, ok? E se o ato vai chegar aqui e contrariar esta opinião, nossa, como eu vou estar sendo hipócrita. Não rola isso. É, de fato, os cães mais inteligentes que existem, tá? Eu tenho o costume de falar o seguinte. Você adquirindo um bordo, trazendo um bordo pra sua casa ou apartamento, inclusive, um assunto bem interessante pra trazer aqui pra você futuramente, é se o bordo se encaixa mesmo em apartamento, tá bom? Vou trazer esse conteúdo pra vocês em breve, ok? Então, vamos lá, pra não perder aqui o fio da miada. O seu bordo, ele pode ser o melhor cão da sua vida, como também pode ser o pior cão da sua vida. Você pode vivenciar a melhor experiência, mas sabe, você pode vivenciar a pior experiência possível. E é justamente isso que eu não quero que aconteça, ok? Então, como de fato se beneficiar da genialidade de um bordo e colhe? Primeiro, 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 para de acreditar que precisa punir pra eles evoluírem. Nossa, tu vai fazer um bem medonho pra relação dele contigo, ok? Em suma, você vai fazer um bem medonho pra relação de vocês. Então, para de acreditar, tá bom? Outro fator muito importante também, para de acreditar que o seu bordo erra. Ah, mas ele pulou nas visitas, ele tá errado. Ah, mas ele fez xixi no tapete da sala, ele tá errado. Ah, mas ele me puxa quando eu vou passear, então ele tá errado. Ah, mas ele foge quando o portão da garagem está aberto, então ele tá errado. Não, querido. Seu bordo, ele não erra, ok? Nossa, como assim, Atila? Não se trata de erro, se trata de fazer sentido. Tudo que o seu bordo faz, ele vai fazer porque faz sentido, ok? Então, quer usufruir de fato da genialidade dele e criar conexões que você nunca imaginou? Quero, quero, quero o meu bordo é bem muito conectado, a mim muito conectado àquilo que nós conseguimos fazer juntos ou que nós podemos fazer juntos. Quero, quero. Então, se eu fosse você, eu adotaria esses princípios que eu acabei de te passar. Terceiro ponto e último ponto, tá? Ah, pra você que sonha em ter um border collie. Questões de energia, disposição, ok? Olha só, apesar de ser um cão, uma raça de trabalho, eles foram criados, né? Pra eles perseguirem ovelhas, animais, em fazendas, com grandes hectares. Tem uma disposição física fora do normal, ok? Só que deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que prestar muita atenção na hiperestimulação física de um border. Olha só. Vou dar aqui um exemplo. Vou conseguir um border e aí você começa a idealizar. Nossa, vai ser muito bom aquele passeio que eu vou fazer. Nossa, eu vou calçar o meu tênis de corrida e vou correr com o meu border. Porque eu vi um vídeo de um cara que tem três border collies e uma pastora de xetra que acha que é um border também. E ele disse que como é o cão muito resistente, muita disposição, eu posso aí correr, sei lá, 10 quilômetros com o meu border assim, de boa. Não faça isso, ok? Quer correr com o seu border? Quero. Então, considere o seguinte, eles têm geneticamente essa, digamos que, disposição, fisicamente essa disposição. Só que quando você hiperestimula isso, você vai estar criando um atleta. Então, você quer, de fato, correr com o seu border? Quero. Se fosse você, eu faria o seguinte, eu colocaria uma meta, um teto, uma distância. Tipo, nossa, vou correr com o meu border. Então, vou correr, sei lá, 3 quilômetros. Não vou passar disso. Porque se eu passo disso, o que que acontece? No primeiro mês, você corre 3. No segundo mês, seu border, ele vai estar com disposição pra correr 6. Não, 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 não quero isso pra minha vida, não. É, então eu te aconselho a não querer isso pra sua vida. Porque você vai estar criando um atleta, de fato. Então, quando você chega, sei lá, aconteceu alguma eventualidade, hoje eu não vou conseguir correr com você, querido. E aí, você acha que ele vai chegar pra você e vai falar, não, de boa, eu fico aqui com toda essa energia acumulada, tá? E não vou fazer nada, não. Não, 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 ele não vai pensar isso. Ele vai começar a cavar, exibir sinais de estresse, isso vai ser um problema pra você. E não esqueça que você não pode confundir as coisas. Olha só. Não, não vou correr com o meu cachorro. Se for correr, tudo bem, vou correr só esse teto aqui e tal, beleza. Mas, Ati, eu não quero correr. Isso não quer dizer que você não possa levar e não deva levar o seu cachorro pra passear. Você precisa levar, assim, o seu border pra passear. Tá, Atila? E como você falou que ele é um cão geneticamente com muita disposição, o que é que eu faço? Criei estimulação dentro de casa. Ok? Simples assim. E é o que nós chamamos de enriquecimento ambiental. Tá bom? Olha só, eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, se você gostou, você pode dar um like, comentar, falar o que achou, tá? Isso vai desenvolver muito o canal. E é isso.